A vida é um jogo divertido e eu decido como jogar. Eu gosto mesmo, é de competir. Alguém aí topa um duelo? Costelinhas pro jantar. Eu não quero nada verde. Acho que derrota tem gosto de salada. Amigos primeiro, rango depois. Mais rápido. Meu time precisa de mim. Temos um ótimo time aqui. Velhos amigos, novo time. Ora lá, a gente formaria um belo duro. Aí, vocês acham que vão me expulsar do jogo se eu ganhar de novo? Tchau. 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 Obrigado.